Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Imagina se eu dissesse para mim mesmo algo assim. Ah, eu posso fazer esse vídeo amanhã. Provavelmente você não estaria vendo ele agora. Isso é um fato. E eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu posso lhe dizer por experiência própria que isso é um dos erros fundamentais da procrastinação. É se enganar ao acreditar que o você do amanhã será mais capaz e confiável, porque você enfrentará os desafios e os contratempos e que seus compromissos serão mais fáceis de serem cumpridos. É ver o seu eu futuro e o seu eu atual como indivíduos distintos. Não há continuidade entre em quem você é e quem você será. Por isso, é fácil de entender por que nós deixamos as coisas para amanhã. Não é problema nosso. Fez sentido esse vídeo para você? Escreva aqui o seu comentário e bora lá viver a vida em sintonia e movimento. Bye!